A ocupação aconteceu no final da tarde desta quinta-feira. Cerca de 60 estudantes acamparam na entrada principal do prédio da Secretaria de Educação do Estado. A pauta imediata do grupo foi logo apresentada em uma audiência com o governador do Estado, Robson Faria. Já no início da noite, representantes da Secretaria de Educação foram até os estudantes para negociar a pauta e a desocupação. Mas os participantes estavam dispostos a permanecer até serem atendidos pelo chefe do Executivo Estadual. A chefe de gabinete do governo, Tatiana Cunha, foi acionada para participar das negociações e chegou logo em seguida. A ocupação aconteceu de forma tranquila e com a apresentação de outras discussões, como a melhoria da estrutura do ensino no Estado e a questão debatida nacionalmente, que aponta como tema os gastos federais.